Tudo se resume a uma briga de torcida E a gente ali no meio, no meio das bandeiras O jogo não importa, ninguém tá assistindo E a gente ali no meio, no meio das bandeiras Tudo se reduz a um campo de batalha E a gente ali no meio Tudo se resume a estudo entre partidos Lama da empresa, sangue das bandeiras A verdade passa ao lado, como se não existisse E a gente ali no meio, como se não existisse Tudo se reduz a uma cruz e uma espada Não importa, ninguém tá assistindo E a gente ali no meio, no meio das bandeiras E a gente ali no meio, no meio das bandeiras E a gente ali no meio, no meio das bandeiras Tome a sua decisão Não, eu não posso escolher Entre o ruim e o pior Os dois lados Estão errados Eu não posso escolher Nesse jogo de azar Onde tudo se resumbe, se resumbe, se reduz E o principal Fica fora do resumo 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 principal Obrigado.